Going back in time, a emoção solta no ar From east to west, from north to south, coast to coast The home emotions brought me all near a emoção solta no ar E pecado acariciado pela emoção Meu bem querer, meu encanto, tô sofrendo tanto Amor, o que é o sofrer? Para mim que estou, jurado pra morrer de amor Meu bem querer, é segredo, é sagrado Está sacramentado em meu coração Meu bem querer, tem um quê? De pecado acariciado pela emoção Meu bem querer, meu encanto, tô sofrendo tanto Amor, o que é o sofrer? Para mim que estou, jurado pra morrer de amor 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 Legenda Adriana Zanotto